Hoje nós vamos te levar para conhecer uma das maiores e mais importantes feiras de arte do mundo. Ela aconteceu em Londres e nesta edição uma brasileira foi premiada. Quem nos leva para dar uma volta nesse espaço incrível é o repórter Valney Nunes, nosso parceiro na Europa. A feira mais conceituada, Frizi, também a feira mais movimentada. São 290 galerias, 4 dias de exposições e mais de 60 mil visitantes. Em pleno Regent Park acontece uma feira dividida em duas outras feiras, a Frizi London e a Frizi Master. E ao lado da Frizi London e da Frizi Master acontece também a Frizi Sculpture, uma amostra pública de grandes obras ao ar livre. Juntas formam a semana mais importante do calendário das artes aqui em Londres. Ao todo são 25 esculturas espalhadas pelo Regent Park, que incluem obras do século XX e arte contemporânea. Como a do artista iraniano Reza Ashmesh, que já participou de outras edições, explica que seu trabalho é uma pesquisa de ícones da mitologia maia e egípcia, onde os homens eram representados como animais. E eu encontrei a Rafaela Mendes Ferreira. Ela é curadora e pesquisadora de arte contemporânea. Ela vai falar um pouco da história da Frizi. Também ela selecionou algumas obras de destaque da Frizi. Tudo bem, Rafa? Tudo bem. Então me conta um pouco da história da Frizi. Ela começou aqui em Londres. Isso, ela começa em Londres em 2003, que era uma revista. A Frizi, que foi desenvolvida pelo Matthew Slotover e pela Amanda Sharp. Continuando o crescimento da feira, em 2012 eles abriram uma feira em Nova York, que também acontece anualmente, e a Frizi Masters, uma feira de arte moderna e antiguidade. Ok. Então agora a gente vai ver o que a Rafa selecionou pra gente. O trabalho do Paulo Nazaré trata de questões muito importantes na atualidade. Nessa série, chamada Produtos de Genocídio, ele cria uma espécie de fóssil com embalagens de marcas que usam a identidade de povos que são frequentemente vítimas de exclusão e exploração, como índios ou negros, pra vender seus produtos. Pode-se dizer que a artista portuguesa Leonora Antunes pece espaços. E não só o espaço físico, como o espaço conceitual. Ela cria, através de tramas feitas de diversos materiais, ideias e memórias que não estão ali à primeira vista. E a diretora Mari Stockler, da Galeria Fortes, também comentou sobre uma das obras favoritas da galeria. Essa é a obra da Sara Ramo. A Sara Ramo, ela se mudou de estúdio. E nessa mudança, ela estava numa área que ela conviveu com transgêneros, travestis, etc. Nesse convívio, ela desenvolveu uma relação com eles. E na instalação, obras como essas, ou semelhantes, elas estavam dentro de buracos da parede de pau-a-pique da Capela do Morumbi. E o prêmio de melhor estande da feira foi para a galerista brasileira Luiz Estrina. Eu tive a honra de conhecer seu estande e falar um pouco sobre o prêmio. Eu fiquei muito surpresa, porque eu não esperava. Tem galerias aqui importantíssimas, todas com estandes lindos. E realmente me surpreendeu. E a Frize 2017 encerra sua 15ª edição com recordes de vendas de obras de arte, deixando seu rastro de cor pela capital inglesa. Valden Nunes de Londres para a Rede Minas.